Música Vou no peru de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se tromba com os coxinhos, falo que sou MC o maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro A comunidade é o mesmo, vou no campo e disse a vocês A gente tem o vídeo todinho Não se esquece de se inscrever aqui no canal Seja bem-vindo todos, tamo junto e vamos pra 600 mil Se inscreva aí, seja bem-vindo É nóis, tá legal